É, eu vou lhe explicar porquê. O futebol de Coimbra não é o futebol do Porto. Está bem, mas... Gosto de aqui e tenho que saber lidar com ele. Se você viu o jogo que eu fiz, o vosso jogo lá em casa, o que é que eu fiz? Ele é de Coimbra, pá. E ele, futebol lá, é futebol macaco, o que é que é? Ele é o nacional. Está bem, ele...